Prática de Altamor Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João, capítulo 11, versículo 41 Planeja e sonha com metas e conquistas para o futuro. Episódios inesperados influem adiando e interrompendo seus projetos. Mas não se exaspere. Muitas vezes, nesses fatos, a vida está nos testando, considerando as necessidades que virão logo adiante. Reaja com equilíbrio, continue trabalhando e aplique-se ao dever. O tempo irá lhe conceder a nota avaliadora em forma de lições e benefícios. Somente então perceberá que o suposto mal de hoje é ser um maior bem de amanhã. Feche os olhos por um instante. Pense no valor que Deus lhe confere. Sinta, em seu coração, a voz sublime do Criador, inspirando novos caminhos. Suplique a Ele que fortaleça a sua fé ante seu momento de incredulidade. Respire pelo coração a energia revigorante do amor que alimenta. Abre os olhos e diga com convicção. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Repita essa experiência de auto-amor. Quantas vezes desejar. Somente quem não se ama é capaz de acreditar que contratempos e dificuldades têm o poder de paralisar sua marcha. Quem se ama ergue o olhar para além das aparências diante do inesperado. Procure entender para que a vida alterou o curso dos seus sonhos. E, por fim, agradece, dizendo Pai, graças vos dou por me suprires no que mais me falta. Irmã Sidfou Por Vanderlei Oliveira Vibrações de Paz em Família Vibrações de Paz em Família E aí